Música Salve galera, tão aquelas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, eu vim trazer para vocês aqui o punk épico, beleza? Não abra esta caixa aqui do evento, venha tentar a sorte A gente consegue também em alguns outros eventos, porém aproveite ao máximo Eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda tem dois dias para acabar, ainda dá tempo Faça aí o evento das tampinhas e tente pegar, dá para vir essa caixa também aqui, tá galera? Você vai ter que usar moedas para tentar pegar ela aqui, veio aqui para mim, lá na primeira E tem como pegar ela aqui também Essa mochila, essa caixa galera, ela está na loja aqui, é por R$4,99 se eu não me engano 8,99, tá galera? E ela tem a chance aí de vir a mochila tática, tá? E tem um punk aqui para a gente poder estar escolhendo os itens Galera, olha a minha mochilinha Eu já fiz o punk, tá galera? Eu já fiz o punk, eu já fiz o punk Para poder estar pegando a mochilinha, a mochilinha está garantida aqui E a sua galera, está garantida? Você está precisando? Grátis, grátis, beleza? Porque a mochila tática, atualmente, só dá para você ganhar ela, galera Comprando, comprando no passe, ou nesses pacotes aqui, entendeu? E ainda você tem que abrir seis, tem que comprar seis aqui para ter a certeza que ela vai vir Aqui com uma caixa só, você já vai conseguir aí com uma caixa apenas, beleza? Só que é o seguinte, este punk, galera, acabei de gravar Acabei de gravar um vídeo aqui mostrando o que eu fiz Para poder estar pegando a mochila tática aqui, tá? Só que ele é um punk secreto, ó, que já está acontecendo há muito tempo E aqui por lá, ela está de olho, tá galera? Pode ver que o sexto de Hot Vider, ela corrigiu, beleza? Então o que acontece? Eu gravei o vídeo ensinando como é que faz E testei ele como não listado, ou seja, você só tem acesso a ele Se você tiver o link, tá? O link, galera, ele vai estar disponível de forma completamente gratuita Nos grupos, é, nos grupos aí do canal Na descrição mesmo, vai ter o link aí escrito pré-acesso, tá? Você entra no grupo, tá? Vai ser encaminhado para um dos grupos aí que tem a vaga Ou pode estar me chamando no particular também Mandando mensagem direta, tá, galera? O número do meu pix é o número do meu WhatsApp, beleza? Você pode estar me chamando lá, beleza? É, deixa eu tirar essa tela aqui que eu já mostrei para você Tá, vai ficar a ponta desse negócio direto aqui, beleza? Só me chamar, é, que eu mando o link do bug para você Se você tiver Discord, galera, lá na parte, né, tem bate-papo, né? Tudo bonitinho lá, vai estar na guia escrito avisos, tá? Vai estar avisos lá, vai estar o link lá deste vídeo lá, beleza? Grupo do Facebook, página do Facebook vai estar em conteúdo em destaque Fixado lá, bem bonitinho para você, certo? Telegram também tem lá, tá? Vai estar lá o link do vídeo para você poder estar assistindo, beleza, galera? Então esse daí é o, 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 como que eu posso dizer? A, a, a informação que eu tenho para passar para vocês hoje, beleza? Eu, eu gravei, mano, mais três vídeos anteriores aí Que eu tinha que estar trazendo esse daqui antes que o evento acabasse, né? Beleza? Para você poder estar aproveitando aí E não gastando essa caixa à toa Não abra essa caixa à toa Só por abrir, ah, vamos ver o que vem Se você estiver precisando de itens, galera Exclusivamente da mochila tática Faça esse banco para você poder estar escolhendo Pode ver, eu peguei a minha aqui agora E a grátis, assim, é o único evento, assim, que ele está disponibilizando E tem também o evento dos mantimentos ali Aproveita o evento dos mantimentos, tá? Beleza? Que vai te fortalecer demais Obrigadão pela sua presença, audiência aqui no canal, galera Informação bem rapidinha hoje aí Não vai embora para o likezão, não Deixa o seu likezão ali Vai lá, assiste o vídeo Não precisa deixar o like agora Vai lá, assiste o vídeo Se você gostou, vai te ajudar, galera Volta aqui Por favor, volta aqui E deixe o comentário no vídeo aí Quantas caixas você conseguiu, tá? Deixa o seu likezão, o seu feedback aí Pois fortalece Esse vídeo vai ficar público Então é esse vídeo aqui, galera Beleza? Que o YouTube vai recomendar para mais pessoas Os outros, eu ganharia muito mais visualizações Mas, nossa, muito mais mesmo Se eu não deixasse esses bugs privados, tá? Porém, para poder ajudar Eu mesmo não preciso nem mais da bochila tática Mas para ajudar a comunidade Todo mundo aí que está chegando aí agora do jogo, né? Ou já é veterano Esse bug também pode ser corrigido aí De uma forma surpreendentemente rápida, né? Então a gente deixa dessa forma aí Eu espero que você tenha curtido Tamo junto Grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!